A dica de hoje é sobre tudo com ação. Sabe aquele dia que você vai pra piscina, você tenta dar aquela folhada, você pega um espaguete, você bota um espaguete ali, você fica assim, querendo pulpar o ar e tudo mais? Vou dar uma dica que é perfeita pra você. Por exemplo, nessa garrafa aqui de início, o nosso pulmão tem entre 4 e 6 litros de ar que você consegue afundar ali dentro. Se você tiver com o pulmão vazio, você vai afundar, você vai ficar mais pesado. Se você tem mais ar no seu pulmão, você vai pra superfície. E a dica é pra gente não tirar um pouco de ar no seu pulmão, deixa um pouco de ar no seu pulmão, respira-se, cheio, 4, 6 litros, respira, mas não tudo. Depois de tudo, toma mais ar. Aqui nós estamos equilibrando o seu pulmão, esse cheio de ar, eu só acho que sim, vamos fazer só uma docação. Você vai perceber, mais ar no seu pulmão, mais o seu pulmão. Então, pra iniciar aqui, a gente vai trazer o nosso pulmão, tá aqui? Beleza? Você precisa de um pulmão de um nível, né? E ele não pode estar sem ar, né? A criança. A criança. E aí, vamos fazer um pulmão. Vamos fazer um pulmão. Tá vendo, vamos fechar e vamos com o pulmão. Vamos com o pulmão. Vamos com o pulmão. Olha só o que a gente quer fazer, ó. Um pulmão, um pulmão. Um exercício vai ser, vamos pedir que o Renato faça um exercício, enche de ar e o pulmão. Seis desses, tem pininho a frente. Eu não sei, aí, só o coelho, só o coelho e a polícia. Imagina você nadar, você nadar sem o arco do mal, certo? O arco do mal, você fica com o arco do mal. Soltando com o arco do mal, sem arco do mal. Então quanto mais arco do mal, mais você vai cultuar, quanto menos arco do mal, você vai cultuar. Você vai trocando essa capacidade ao longo do maço, porque você respira, inspira e expira. Sempre, respira com a boca, respira com o nariz, aí você vai alternando e sempre cultuar. Valeu!